Música Ô mulher, me dá um pedacinho disso daqui, vai, me dê um pouquinho Me dê um pouquinho, mulher, deixa pra mim Não vou devolver não, você perdeu, bobi ou perdeu, bobi ou perdeu, fala Gente, mas tem muito calor nessa casa, vamos arrumar esse negócio, gente Eu não posso ficar com esse espelhinho tudo grudando em meu corpo, não Eu tenho que arrumar esse negócio, vira pra lá, ventilador que eu vou ir lá deitar e dormir Ô moça, vamos brincar de adoleta? Vamos Vai, eu começo Adoleta, lepetitititipolá Acorda, mamãe, vamos ficar com o esqueleto Eu não quero Vai logo, menino, já são meio zia Eu não quero, desde eu dormi, só mais um pouquinho Cogumelo Shopping Cogumelo Shopping Totalmente segura É só acessar o link www.cogumeloshop.com.br Que tarde, não pode nem sair, não tem nem lugar pra poder sair, tá todo chequeado com esse coronavírus Eu tô muito avenindo aqui, que depois eu pego um coronavírus e aí eu vou ter que parar lá no hospital E aí, amigo, beleza? O que você tá comendo aí, rapaz de vídeo? Não vou dividir não, é meu Sai daqui, só Se eu não trabalho e ainda quer comer a comida dos outros Sai, oxe Vai trabalhar, vagabundo Ô, minha amiga Aprenda a dividir aí, ó Que mão de vaca que tu é, hein? Aprenda a dividir aí, ó